E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso do InfoArmas. Eu sou o Doc Felipe, médico há 14 anos, e hoje a gente vai trazer para vocês um curso de controle de sangramento massivo. E é um prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouco mais desse conteúdo, que vai te ajudar a salvar alguma vida, e isso faz todo sentido para nós. Nós somos Akiron Treinamentos, vem com a gente!